Música Praternais, saudações. E para aqueles que têm mais tempo aqui no canal, hão de lembrar-se que, na verdade, ele não tem tanto tempo assim. Efetivamente, iniciamos as operações aqui no canal com o processo pandêmico e a reclusão social. Normalmente, investimos muito mais o nosso tempo nas palestras, vivências, encontros, reuniões presenciais, o que ficou praticamente impedido durante o processo pandêmico. E foi a partir dali que nós iniciamos as gravações dos vídeos compartilhando, ao menos em parte, as principais ideias dos encontros presenciais. Entretanto, dignos, esse processo não foi de todo fluido. Límpido e fácil. Em realidade, existiram sim, de forma direta e indireta, uma série de objeções e de dificuldades para iniciarmos este canal. Exatamente sobre isto que nós vamos falar agora. Sobre quatro dicas, quatro recomendações, quatro reflexões fundamentais para aqueles que desejam efetivamente estabelecer também o seu canal de compartilhamentos de ideias, principalmente no que diz respeito ao autoconhecimento, à espiritualidade, às leis da vida, aos princípios herméticos ou mesmo a linhas oraculares. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 338, tricentésimo, trigésimo, oitavo vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo. É uma forma de você colaborar também. Ative o sino, se inscreva no canal para sempre receber a notificação dos vídeos subsequentes. Pois bem, dignos, iniciar um canal desta natureza sobre autoconhecimento e espiritualidade para se compartilhar ideias e vivências não é algo fácil. Na verdade, isso vai requerer de ti não apenas autoconhecimento, autocontrole, como também significativa dose de diligência e perseverança. Quando iniciamos aqui este nosso canal, as objeções diretas ou indiretas era de que, muito embora nós tivéssemos já a experiência e a habilidade na arte da escrita e da comunicação através dos anos desta maneira, e bem como também as atividades presenciais, que não teríamos a devida habilidade, o devido poder de comunicação ao falarmos simplesmente para as câmeras. Por que é algo diferente? Particularmente, eu prefiro muitíssimo mais o presencial, o falar pessoalmente, porque se consegue, inclusive, identificar nos olhos dos ouvintes, dos indivíduos que estejam assistindo, se se está tendo um perfeito assimilamento daquelas ideias. Há também o elemento da troca, das diferentes colocações, inclusive também das contradições, das opiniões diferentes. Tudo isso enriquece uma palestra, um encontro presencial. O indivíduo que se propõe a falar para uma câmera, a criar um canal, ele tem que imaginar o público por detrás desta câmera e torcer, inclusive, seguindo a sua intuição, para que este processo se dê da melhor forma. Nós não sabemos exatamente como as palavras, as ideias, as colocações serão recebidas pelas mais diferentes linguagens e mentes que se propõem a assistir aquele canal. Este é apenas um dos entraves. Além destes, vão existir também os entraves por parte de amigos, de colegas, que por vezes podem não torcer exatamente por você, ou mesmo processos internos de autossabotagem, de você se considerar insuficiente, de você se considerar inábil. E é por isso que nós vamos aqui posicionar, na opinião deste que vos fala, os quatro principais passos, ou os quatro principais elementos que se deve ter e refletir por ocasião da criação de um canal desta natureza, se esta for a sua missão. E o primeiro destes elementos, dignos, é a autoaceitação. É aceitar-se a si mesmo, ou seja, evite ficar se comparando com outros indivíduos de maior ou menor experiência, de maior ou menor grau de conhecimento, de maior ou menor fama. Porque na medida em que você fica se comparando, você tende também a ficar se desvalorizando, se diminuindo. E isto também tende a ser impresso na sua fala, na sua comunicação, com a sua audiência. Você cria, inclusive, uma egrégora de autossabotagem que tende, pela lei cósmica da atração, a atrair cada vez mais e mais resultados conectados com esse tipo de pensamento. Portanto, compreenda que você é um ser único, que você é uma pessoa exclusiva, que tem a sua experiência, tenha as suas próprias ideias, tenha as suas próprias reflexões e que, aconteça o que acontecer, vai existir um grupo de pessoas que vai se conectar com isto. Existe um público, existem pessoas, existem grupos, existem egrégoras para todo tipo de mentalidade, independentemente da sua linha de autoconhecimento ou de espiritualidade. Entenda que o seu modo de falar, que o seu modo de expressar-se, que o seu tipo de conhecimento, a linha de pensamento que você segue, sim, ela pode auxiliar a indivíduos específicos que ainda não estejam no radar de outras pessoas. O segundo princípio, para quem quer criar um canal sobre autoconhecimento e espiritualidade, é conhecer a própria mentalidade, as próprias linhas filosóficas, é estabelecer raízes de segurança dentro deste mesmo aspecto. Ou seja, não tente ficar imitando o conhecimento, as ideias, o modo de fala, a metodologia de fulano ou de ciclano. Na verdade, o ideal é que você siga a sua própria intuição, siga a sua própria linha de pensamento e estabeleça, sim, uma comunicação dentro daquilo no qual você tem experiência. De nada adianta, por exemplo, você falar sobre teosofia, se a sua principal linha é a eubiose. De pouco adianta você falar sobre catolicismo, se a sua principal linha é a umbanda. É claro que você pode, obviamente, dar a sua opinião sobre diferentes assuntos, mesmo que não da sua especialidade. Entretanto, é significativo que, no mínimo, você tenha uma raiz, que você tenha uma base, que você tenha um enraizamento para não se ficar voando como folhas secas ao sabor do vento. Então, compreenda qual é a sua principal linha de estudo e crie, na medida do possível, mecanismos de especialização, de aprofundamento dentro do seu campo principal. Isto também vai enriquecer o seu vocabulário, os seus pensamentos e as suas partilhas. O ponto número 3, Dignos, é conhecer o seu público. E isto significa, também, você estabelecer uma espécie de trato, de contrato implícito. Ou seja, é interessante que você não se desvie excessivamente daquilo que se estabeleceu. Por vezes, algumas pessoas perguntam assim, mas, Frater, qual é a sua opinião política? Por que você não fala sobre isso? Por que você não entra nos grandes acontecimentos do dia a dia e da sociedade? E um adendo, Dignos. Para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. E os senhores que acompanham há mais tempo vão verificar que não. Que, na verdade, eu praticamente não entro nestes elementos. Por quê? Porque eu tenho um contrato aqui com os senhores implícito de falar sobre rosa crucianismo, de falar sobre autoconhecimento, sem sair em demasia desta linha. Caso contrário, Dignos, eu estaria rompendo este contrato. Os senhores, por exemplo, não assinam este canal para ouvir minha opinião política. Pouco importa a minha opinião política. Não é por isso que os senhores me seguem. Eu sei do lado A, do lado B, do C, do D ou do E. Não é isto. Na verdade, os senhores só querem saber a minha opinião sobre o rosa crucianismo. E muito embora alguns indivíduos possam ter esta curiosidade, não é a natureza central deste nosso canal. Então, este respeito ao público, conhecer o próprio público, as pessoas que estão acompanhando também, é altamente significativo para não se trocar os pés pelas mãos, confundir alhos com bugalhos e a todo instante está trocando a essência daquilo que foi pactuado, daquilo que foi inicialmente estabelecido. E o mais importante, o ponto de número 4 é A prática leva à perfeição. Lembre-se que, sim, vão existir dificuldades para você gravar os seus vídeos, vão existir dificuldades no processo de edição, vão existir dificuldades também de conexão com o seu próprio público, a depender da sua habilidade de oratória, de fala, isso também vai ser um processo de dificuldade. Podem existir amigos, pessoas que vão auxiliar, outros indivíduos não vão ter essa base inicialmente, mas lembre-se disto, a prática conduz à perfeição. Pode ser que os seus primeiros 10, 100 vídeos não sejam os melhores, os ideais, mas quando você estiver lá no seu vídeo 500, no seu vídeo 2000, enfim, quando você estiver mais adiante na sua prática, certamente que você vai ter muito mais habilidade, estará muito mais confortável na capacidade de retransmitir ideias, de conduzir o seu canal. Então, lembre-se disso, mantenha-se perfeitamente alinhado com o seu propósito inicial, com a sua base de conhecimento, com o pacto implícito junto ao seu público e perseverante naquilo que você deseja. Não é algo fácil, não é algo simples, requer também um certo manejo de algoritmos, os conhecimentos técnicos específicos, mas tudo isso vai lhe ser dado ou vai por ti ser adquirido na medida em que houver diligência, perseverança e capacidade de autocondução e, principalmente, inspiração, que vem do alto e que vem de dentro. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este tema futuramente. Paz profunda!